Música De a cavalo, lá na serra, estou mais perto de Deus Serração, brumas, hebreus, nas invernias do sul Mas tem primavera, céu azul, nesse encanto que se encerra Povo que trabalha, a terra, o imigrante, europeu Por isso de a cavalo, eu vejo Deus, quando ando lá na serra É de lá que vem o meu primeiro convidado TVE Galpão Nativo, recebe hoje, com CD maravilhoso Pepeu Gonçalves Depois, eu ainda vou ter a presença de Délcio Tavares O quadro Coisas de Gaúcho Mas por enquanto a música vem das bandas de gramado Seja bem-vindo e vamos escutar Pepeu Gonçalves Vamos embora Outro porteiras Traz um lote de moedinha Que a piazada repontou Do cofrinho que tem nela Marcas de vela, fé que renovou São peões de almas simples Como simples os seus ranchos São patrões de fé tão pura Na grandeza dos seus campos Preparem-se os ranchos E um altar de oração Vem chegando a esperança Nossa paz e o perdão Acendam-se as velas Acendam-se as velas Acendam-se as velas Pra uma imagem que se vê É a fé que vem de acabá-lo De acabá-lo com o bem Preparem-se os ranchos E um altar de oração Vem chegando a esperança Nossa paz e o perdão Acendam-se as velas Acendam-se as velas Pra uma imagem que se vê É a fé que vem de acabá-lo De acabá-lo com o bem É a fé que vem de acabá-lo com o bem É a fé que vem de acabá-lo com o bem O menino sai correndo E fazendo a anunciação Vem chegando a grudinha Trazer luz pra o rincão Braços prontos e estendidos Junto a cerca do galpão Destramela a grudinha Sinal da cruz Assim pede benção São léguas De campo vasto Nestes fundos De interior São pedidos de perdão Nas palavras de louvor São três dias E assim Lá vai ela o corredor Abençoar outra querência Nossa Senhora Luz do sonhador Preparem-se os lanchos E um altar de oração Vem chegando a esperança Nossa paz e o perdão Acendam-se as velas Pra uma imagem que se vê É a fé que vem de acabá-lo De acabá-lo com o bem É a fé que vem de acabá-lo De acabá-lo com o bem É a fé que vem de acabá-lo De acabá-lo com o bem É a fé, a cavalo do Pepeu Gonçalves, meu amigo lá de Gramado, Gaúcho, por excelência, com um grupo maravilhoso, seja bem-vindo Muito obrigado, Elton, é um prazer enorme Estar aqui de novo No Galpão Nativo Esse programa que fortalece Tanto a cultura gaúcha Que oportuniza tantos artistas Tantos colegas, tantos gaúchos De levar o seu canto, a sua mensagem pra frente Muito obrigado pelo convite e pela acolhida de sempre Lindo o teu repertório Já te vi cantar lá em Gramado Como é que estão as atividades culturais da Serra Gaúcha? Pois olha, tia, agora Eu costumo dizer Por onde vou cantar Que eu sou privilegiado Que as pessoas, muitos dos meus amigos e colegas Vão me visitar também Agora é um lugar encantado E agora, no inverno Pra nós, ali em Gramado É alta temporada E nós temos, na verdade, uma cidade que é repleta de eventos Mas eu convido os amigos da capital Os amigos de todo Rio Grande Que vão, agora, no inverno Desfrutar de bons momentos na cidade de Gramado Chocolate quente Gastronomia farta, excelência Em hotelaria Hospitalidade maravilhosa Hospitalidade maravilhosa E no verão Chegando em dezembro também Nós temos o Natal Luz Já cantamos junto o Natal Luz Não foi em Gramado Cantamos em Osório Eu estive no Natal Luz O ano passado, duas vezes Provavelmente o evento mais emocionante De que eu já participei Abraço o Edson Erdemann Esse produtor Que já trabalhou muito tempo na Globo Que hoje faz a produção do Natal Luz Encantador o trabalho E emocional Aproveitando os abraços Mandando um abraço pro João Pedro Tio Também Que é o presidente Da Gramado Tour Produz todos os eventos do Natal Exatamente Me dê um chapéu de presente É mesmo, Tchê? Fiquei muito feliz E a gente sabe Que a serra tem um encanto especial A gente sabe que Gramado É a joia Que atrai O visitante O povo gaúcho Pra Serra Mas o Derredor Canela Cambará São José dos Ausentes Caxias do Sul Bento Gonçalves Pessoal, além de conhecer Lugares maravilhosos Vai ver como é Que é a migração A imigração Para o sul do país Do europeu Do italiano Do alemão E ainda ser recebido Com bom vinho Espumante Arbaridade Coisas que fazem bem Só coisa que faz bem O que temos mais de música? Tô mostrando aqui Teu CD novo Esse disco, Elton É o mais recente Que nós estamos trabalhando Mas eu não vou cantar A música desse disco Eu vou cantar A música de dois grandes amigos Do Binho Pires E do Erlon Perkins Eu conheço essa cantiga O Erlon Que é o compositor Hoje mais prestigiado Do sul do país É verdade E ele me deu de presente Nos deu de presente Essa marca Que nós gravamos lá No terceiro disco Nem vou falar em anos É a barbearia É a barbearia da campanha Vamos ver Abre a cordeira Logo que chega A crescente O oficial competente Vai se enchendo de alegria Seva um mate Dobra como pode Barbeando o doutor Assis Cortou a ponta do nariz Pra empareiar o bigode Barbearia de campanha Marca antiga e tradição O serviço é macanudo Ajeitando os tabacudos Para os bailes do rincão Barbearia de campanha Marca antiga e tradição O serviço é macanudo O serviço é macanudo Ajeitando os tabacudos Para os bailes do rincão A navalha cortadeira Chega a junta varejeira De tanto sangue coalhado Aparando as costeleta Deu um taio na bochecha Do filho do delegado Por isso não se assustemos É bom pra sair o veneno Mas de sempre Obrigado, cheiro velho Vendo couro e vendo Lampiado é só amanhã Assinado a gerência A plaqueta no espelho Pendurada junto ao relho Agradece a preferência E nunca falta um vaipeca E um vadio lambendo seca Até a hora de fechar Depois de passar as vassouras Dá uma fiada nas tesouras Pra amanhã recomeçar Barbearia de campanha Barcantilho e tradição O serviço é macanudo Ajeitando os tabacudos Para os bailes do rincão Barbearia de campanha Barcantilho e tradição O serviço é macanudo Ajeitando os tabacudos Para os bailes do rincão Me agradou a barberia Eu vou ter que fazer um afeitamento Lá com o seu Erlon Pericles E o Binho Pires, é isso? E o Binho Pires Ou essa demanda de missioneira Me ajuda aqui O nome do nosso amigo da percussão Do acordeonista Porque a gente recebe a visita do artista Mas sem o acompanhamento nada acontece Eu tenho a grata e satisfação De desfrutar da amizade De excelentes músicos E de pessoas tão queridas Que trilham esse caminho com a gente Há tanto tempo Tito Martins Nascido em Mendonça, na Argentina Mas há muito tempo você veio pra cá Morou em Uruguaiana um tempão Depois você veio a Porto Alegre E entre idas e vindas Hoje está erradicado Na cidade de Gramado Lá morando lá conosco Tito Martins na percussão E meu amigo Esse gaúcho serrano Altaneiro Que eu tenho o prazer De dividir o palco hoje aqui E desfrutar da amizade De longa data Leonel Almeida Na cordeona preta E o pessoal que quer te contratar Conhecer melhor o teu trabalho Tem uma página Site Rede social Nós estamos em todas as redes sociais Alto E... Mas a maneira mais fácil E mais costumeira É através da nossa página www.ppogonçalves.com.br Facebook Ou acessa lá JeitãoDegaúcho.com.br E a gente vai estar também Vai ter a informação necessária Pra te contratar Sempre conosco Fico muito feliz com a tua visita Já nos vemos Em outros palcos Já estivemos cantando Tanto lá em Gramado Como estivemos lá em Osório Foi maravilhoso Mas fico muito feliz De tu estar lançando mais um trabalho Tá visitando a TVE Fica à vontade Nós depois De encerrar esse bloco Com o Pepeu Nós teremos a visita De Delcio Tavares Lançando um CD 40 anos de carreira Ele também tem um vínculo Muito especial com a Serra Gaúcha Com Caniela Com a Serra É verdade Hoje o programa é dedicado A imigração Ao romantismo E a cultura gaúcha Lá na Serra Pepeu Gonçalves Tchê Esse tema é dedicado aí Tchê A todos os gaúchos Que a gente não pode perder O sotaque de Tchê E o jeitão de gaúcho Paulinho Micharinho Nos deu de presente Esse tema aqui Eu posso perder minha força Eu posso perder a beleza da face Eu posso perder a paciência no mato Eu posso perder a elegância e a classe Eu posso perder a minha roça pro mato Eu posso perder a corrida da lebre Eu posso perder a paciência no mato Eu posso perder a paciência no mato Mas no gaúcho não há quem me quebre Posso perder tudo Nem morro que eu não mudo Também não me iludo com glória e com luxo Enquanto eu viver eu não posso perder É o sotaque de Tchê e o jeitão de gaúcho Posso perder tudo Nem morro que eu não mudo Também não me iludo com glória e com luxo Enquanto eu viver eu não posso perder É o sotaque de Tchê e o jeitão de gaúcho Enquanto eu viver eu não posso perder É o sotaque de Tchê e o jeitão de gaúcho Eu posso perder essa paz que eu carrego Eu posso perder os trocados que eu tenho Eu posso perder a vaidade e o ego Pensado até perco o meu bom desempenho Eu posso perder o meu ciafo na cerca Eu posso perder o juízo no trago Mas peço pra Deus não permita Que eu perca esta honra gaúcha E o amor pelo pago Posso perder tudo Nem morro que eu não mudo Também não me iludo com glória e com luxo Enquanto eu viver eu não posso perder É o sotaque de Tchê e o jeitão de gaúcho Posso perder tudo Nem morro que eu não mudo Também não me iludo com glória e com luxo Enquanto eu viver eu não posso perder É o sotaque de Tchê e o jeitão de gaúcho Enquanto eu viver eu não posso perder É o sotaque de tchê e o jeitão de gaúcho Enquanto eu viver eu não posso perder É o sotaque de tchê e o jeitão de gaúcho Galpão Nativo havia anunciado esse grande cantor Nascido em Tenente Portela Mas reconhecido pela sua defesa de cultura de todo o Rio Grande do Sul E sediado sobretudo na região italiana Ele que é romântico Quase 20 discos gravados Dois DVDs lançando um maravilhoso Que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês Mas antes de eu falar o nome Eu gostaria de questionar De que nós no Rio Grande do Sul Deveríamos fazer documentário com uma série de artistas A Secretaria da Cultura O Instituto de Folclore A Assembleia Legislativa Alguém levar para o teatro E fazer um documentário com vários jornalistas Sobre a carreira de alguns artistas do Rio Grande do Sul Delcio Tavares passa por essa avaliação criteriosa De ser um dos artistas mais populares Dos que mais venceu festivais E com uma história muito bonita para contar Nós vamos escutá-lo E depois conversaremos sobre a obra Desse grande cantor, produtor, meu irmão de causa maior E que vai iniciar com aguadas cantando para vocês A chuva não chove ao acaso A água que mata minha sede Afoga a saudade nas curas Não sou mais que as curvas do rio Não sou mais que as águas da chuva Não sou mais que o rio com os seus água-pés Eu sou todo amor das correntes Que vem mansamente beijar os teus pés Futuro se escreve no agora E a nuvem que chora me faz renascer Eu quero futuro, senhora Sou feito às aguadas tentando viver A vida é amor que se lavra Meus sonhos não são rimações Pois toda a paixão destas águas Inunda em teu ventre o nosso amanhã A vida é amor que se lavra Meus sonhos não são rimações Pois toda a paixão destas águas Inunda em teu ventre o nosso amanhã Não sou mais que as águas da chuva Não sou mais que o rio com os seus água-pés Eu sou todo amor das correntes Que vem mansamente beijar os teus pés Futuro se escreve no agora E a nuvem que chora me faz renascer Eu quero futuro, senhora Sou feito às aguadas tentando viver A vida é amor que se lavra Meus sonhos não são rimações Pois toda a paixão destas águas Inunda em teu ventre o nosso amanhã A vida é amor que se lavra Meus sonhos não são rimações Pois toda a paixão destas águas Inunda em teu ventre o nosso amanhã Com a assinatura do Carlos Omar Nosso irmão Erlon Pericles Assinam Aguadas Estou recebendo a TVE Galpão Nativo CD e DVD Novinho em Folha Delcio Tavares Elton, salvei Rapaz, nós forcejamos a te trazer aqui Mas a vontade de voltar ao Galpão Nativo era grande, Elton Gostei muito da capa Depois se der a gente vai mostrar também o interior Uma fineza esse teu disco É um trabalho que foi feito com muito carinho Quarenta anos Quarenta anos Eu não tenho idade pra isso, hein, Delcio Eu não tenho idade Eu sou cantor que no mais curto espaço de tempo, isto é um ano Eu fui melhor intérprete e vencedor da grande maioria dos festivais Isso foi no ano de 87, se não me falha a memória Que eu ganhei reponte, acampamento, Califórnia, Cochila de Cruzalta Foi o ano do melhor intérprete do Rio Grande do Sul, Feitoria Feitoria, que maravilha Ciranda de Itacoara Foi um ano assim Abençoado Abençoado Graças a Deus Nós vamos continuar conversando, mostrando esse CD e DVD lançado Agora é gravadora City e o título é Delcio Tavares, Quarenta anos Tu escolheu agora aí, pra dar continuidade à nossa cantoria É o Bagual? Bagual, é uma letra de Dorval Dias e a música do nosso querido Doli Costa, do Grupo Os Posteiros Ele bandoneu maravilhoso Maravilhoso, nós tocamos, se não me falha a memória, no Festival de Rosário do Sul, uma valsa Que luxo, hein? E foi uma ocasião, acho que eu babei a letra e saímos fora Mas está registrado e nós vamos ver agora Bagual, Delcio Tavares No potreiro de minhas fantasias Há um Bagual galopando contra o vento Também fui moço e atirei o freio Retossei na vida e me perdi no tempo Desde potrilho, eu abri caminhos Fui amansado com cabresto novo O breto é estreito para quem começa E até a marca quem te bota é o povo Fui aporreado, me adomei aos poucos Aprendi dos velhos o ensinamento Buscando horizontes, engolir distâncias Rédeas no chão, mas de olhar atento Buscando horizontes, engolir distâncias Rédeas no chão, mas de olhar atento No potreiro de minhas fantasias Há um Bagual galopando contra o vento Também fui moço Também fui moço e atirei o freio Retossei na vida e me perdi no tempo E relinchando pelo campo afora Perdi as baldas de meu duro lombo Corcoviar com a vida não adianta nada E só o jinete é quem conhece o tombo E hoje é colhudo de meus próprios sonhos Tenho por herança a minha potrilhada Que me acompanha de bocal nos queixos Procurando um rumo neste fim de estrada Que me acompanha de bocal nos queixos Procurando um rumo neste fim de estrada E relinchando pelo campo afora Perdi as baldas de meu duro lombo Corcoviar com a vida não adianta nada E só o jinete é quem conhece o tombo Corcoviar com a vida não adianta nada E só o jinete é quem conhece o tombo E hoje é colhudo de meus próprios sonhos Tenho por herança a minha potrilhada Que me acompanha de bocal nos queixos Procurando um rumo neste fim de estrada Que me acompanha de bocal nos queixos Procurando um rumo Que me acompanha de bocal nos queixos Procurando um rumo Neste fim de estrada O bagual de Elcio Tavares com essa valsa maravilhosa e ainda conversando sobre a produção desse CD e DVD maravilhoso. Faz parte desse CD e DVD, o bagual? Faz, faz Foi gravado aonde? No Teatro do SESI, na cidade de Pato Branco, no Paraná Ah, que maravilha Eu tô com uma curiosidade porque eu tava lendo ali sobre todos os trabalhos que desenvolvesse durante 40 anos e tem uma aí da Itália Festival de São Remo, que era tido como um dos mais importantes do mundo Ainda é um dos maiores festivais de músicas do mundo Na ocasião que nós fomos pra lá, havia um intercâmbio cultural com a cidade de Serafina Correia E eu tive a felicidade de vencer a décima cantoria de Serafina Correia com uma música chamada Apassionato E nós fizemos um duo com a soprano italiana Ana Maria Venzon E naquela época, o vencedor teria como parte do prêmio participar como convidado especial do Festival de São Remo Que luxo, hein? E aí, junto com Ana Maria Venzon, nós estivemos no Festival de São Remo Fomos muito bem recebidos, tivemos a oportunidade de cantar a música vencedora de Serafina Correia Apenas como uma amostra sem concorrer, obviamente, no festival A gente, desde sempre, sabia que quem representava o Brasil era o Roberto Carlos E aí tu foi lá e fizesse esse trabalho representando todo o Brasil Fui o segundo cantor brasileiro depois do Roberto Carlos a cantar em Serafina Uma distinção, né? Única É, maravilhoso Nós vamos agora mostrar de Fletes e Amores Também faz parte do trabalho que tu está lançando É, foi a grande vencedora da terceira recoluta de Guaíba Um grande evento, né? Maravilhoso Naquela ocasião eu fiquei em terceiro lugar com Altranco Do Dorval Dias e do Dolly E tirei o primeiro lugar com De Fletes e Amores do Roberto Chan Ferreira e do Newton Basto Newton Basto, que trabalhou nesta casa Trabalhava no áudio, né? É, técnico de áudio E era um ótimo instrumentista, um músico Fiz alguns festivais com ele Compositor maravilhoso, Elton Muito bem Então, de Fletes e Amores Delcio Tavares, 40 anos Tchau 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 Voltei pro meu rancho De barro e silêncios Tomei meus cavalos Pra campo e mangueira Que os fletes de estrada Só plantam poeira Que a chuva do inverno Despreza e apaga Adeus às estradas E aos teus olhos negros A parte é uma daga Voltada pra mim Adeus horizontes De céus e de brantos Que os meus olhos brancos Gastaram de ti Adeus horizontes De céus e de brantos Que os meus olhos brancos Gastaram de ti Deus Tavares lançando esta obra magnífica de 40 anos de estrada, de carreira, de consagração Me ajuda aqui O rapaz da guitarra O nome Nós vamos vir Nominando toda a tua orquestra Meu querido irmão Alex Hoje tem boné novo É, tem boné novo É bonito Na bateria Na bateria Meu querido amigo Édipo Nos arranjos no teclado Nosso jovem maestro Jonathan Dilkin No contrabaixo O Natan Ao violão aqui atrás Meu filho Matheus Meu irmão Betinho Também quase Trinta e Boas cruzadas Picos Trinta e tantos anos Comigo na estrada E a nossa jovem cantora Daiane Que nos acompanha Nesta feita Que maravilha E já voltamos Com mais Délcio Tavares No nosso quadro de hoje Vamos mostrar Pratos da culinária gaúcha Para aquecer um pouco Esse inverno O fio que está chegando Tudo bem Jefferson? Tudo bem Então nós estamos aqui Conhecendo a banca 47 Onde tu encontra Tudo contra o charque Tudo para feijoada Temos aí Com a costelinha Pezinho Bacon Tudo aí Tudo que precisar Para aquela feijoada É por aqui mesmo Aquele charque Bem ajeitado Esse é o charque frescal Né? Frescal Isso mesmo O charque É o salgado Nossa humora Fazer o charque mesmo Que o pessoal usa Inclusive para assar Esse charque Isso mesmo Isso aí E aqui se tu precisar Olha só Tem aqui o rabinho Rabinho A orelha Tudo do porquinho Para botar na feijo Tudo porquinho Tudo porquinho E aqui Jefferson Vamos mostrar Que tem um charquezinho também Que agora no inverno Para fazer aquele carreteirinho Linguiça a metro Linguiça a metro Com pimenta Sem pimenta E com queijo O que o pessoal busca mais Com esse frio Aqui no aço Nessa época Eles buscam muito o mocotó Né? Nosso tradicional Mondongo A pata do boi A pata A tripa Coalheira Tá saindo muito O churrasco também Nunca é esquecido Aquela nossa tradicional Costela Janelão Janelão Feito inteiro Assado A gauchada não frouxa O mocotó é bem procurado Mas o churrasco também Música Música Eu sou de Salvador Eu sou da Bahia Só que eu moro aqui Há 12 anos Aqui em Porto Alegre Fazer um mocotó Ferruada Que a gente faz Mais ou menos O que é diferente De vocês aqui É o pé de porco Tocinto é fumado É o charque E o feijão carioca Bacana demais Então é um baiano Já culturado aqui no Rio Grande E convivendo com o nosso frio É com certeza Inclusive aqui Aqui em Porto Alegre Eu nunca vi um frio desse E hoje Tá pior do frio Daqui a 10 anos Que aconteceu E hoje Tô me acostumando Com o frio Eu vou encontrar roupa Bacana Mas nada que um mocotó Bem quente Não vai aquecer Não é verdade? O mocotó é forte Na sequência Na próxima semana Mais uma dica Para aquecer os dias frios Fique conosco No Coisa de Gaúcho Diretamente do mercado público De Porto Alegre Que lindo quadro Coisas de Gaúcho Uma visita ao mercado público Vocês viram como é que a gaúcha Tá se preparando pro inverno A gente faz turismo Viaja o mundo inteiro Conhece a culinária De diversos lugares do mundo E às vezes não conhece As receitas da sua casa Conheça o seu mercado Vai lá Faz uma visita Tem história bonita ali dentro E sobretudo A gente se sente Muito orgulhoso De tudo que é produzido No sul do país E eu sou muito orgulhoso E eu sou muito orgulhoso também Da história do Delcio Ali tem tudo Tem os telefones de contato E-mails Fotos Vídeos Músicas Enfim O que o amigo quiser De informações a respeito do show E também da tua história musical Exatamente Vamos de shot ao tranco então Ao tranco o lado Numa noite de inverno Com um ventito A dobrar o meu chapéu Nem a lua se escapou Do doze braças E as estrelas Se sumiram lá no céu A Nazarena Acompanhando o vento norte Que assoviava De bruçado No alambrado E o lombinho A regir em contraponto Lembrando um baile De santo no banhado Que coisa linda Andar a noite Atraculado Repontando uma tropilha De lembranças Recorro pampa No meu fleco E faz de conta E volto a infância No petiço Da esperança Música Com um ventito Recorro pampa Recorro pampa No meu fleco E faz de conta E volto a infância No petiço Da esperança Que coisa linda Andar a noite Atraculado Repontando uma tropilha Repontando uma tropilha De lembranças Recorro pampa No meu fleco E faz de conta E volto a infância No petiço Da esperança Que sorte bom de sair bailando Por aí Delos Tavares Tu está lançando Já fizeste lançamento Em Caxias Não Estivemos no Hotel Laje de Pedra Em Canela Onde os melhores momentos Da minha carreira Aconteceram lá Então por uma questão sentimental Reunimos os namorados No dia 11 de junho Começa a notícia No jornal É Um jantar à luz de vela E depois Um show De quase três horas Que maravilha O que você está preparando Para esse lançamento Deste ano Queres lançar Em outros lugares Vai visitar Alguma cidade especial Está aprontando o que Com esse Nós temos previsto Shows Em Cascavel No Paraná De lançamento No teatro Municipal de Cascavel Também Na cidade De Francisco Beltrão Pato Branco Dionísio Serqueira Garapuava E depois O Oeste do Paraná O Oeste e o Sudoeste Uma região Que tem muita gente do Sul E que cultuam muito A tradição gaúcha Demais Eles são assim Mais gaúchos Que nós até Eu diria São mais apaixonados E depois nós temos Prevista Uma excursão Lá para Rio Verde No estado de Goiás E também Na região Do Mato Grosso Sinop Sorriso Lucas do Rio Verde Me parece Nova Mutum E depois Mais para baixo Em Água Boa E Canarana Delcio Nós estamos Gratificados Com a tua presença Porque faz mais de ano Que a gente tenda Te trazer Vem num momento tão especial Parabéns ao grupo Repertório lindo Eu insisti Porque o Delcio Canta uma canção Que me emociona Me orgulha muito Uma canção Que leva a minha assinatura E ele resolveu Que ia me fazer Essa homenagem Hoje aqui Com a sua companheira De canto ali É um compositor Lá do Itaqui Se não me fala a memória Elton Benício Escobar É Que o Nico chamava de Pia Saldanha O Nico chamava de Pia O Pia Benício O Pia Benício Eu vou ficar muito agradecido Já desde Antes de escutar a canção Eu sei que ela roda Muito por aí É a segunda ou terceira vez Que eu gravo Que maravilha Que eu gravei ela Em Sucesso do Rio Grande Gravei ela ao vivo No Teatro São Pedro No meu DVD Do Teatro São Pedro E ela volta No meu DVD 40 anos Porque é uma música Que nunca saiu Do repertório Do meu show Elton E o povo gosta demais Dessa música E eu me sinto feliz De poder homenagear Agradeço de coração Vou escutar Este álbum maravilhoso Agradeço aos músicos Que nos visitaram Não preciso nem desejar Sucesso Porque aqui Está cheio de sucesso Recheado de sucesso Obrigado pela visita A TVE vai encerrar hoje Com essa canção A primeira vez Álbum Delcio Tavares Sucesso 40 anos Mil graças Delcio Tavares Obrigado Delcio Tavares Onde menos Onde menos Ilcio Tavares Pues A primeira vez que eu vi você, meu grande amor Não quis acreditar e mesmo assim aconteceu A primeira vez que eu vi você O vento pela rua assoviava um chamamê A primeira vez que eu vi você Senti no seu olhar a luz do entardescer Aprendi a sonhar antes e adormecer E a vida foi chegando de uma vez E o amor se fez Quem me dera ter você mais uma vez E o amor se fez Essas coisas acontecem uma vez Pois quando o amor se faz A gente não esquece mais Nasci nos olhos, vem no suspiro O bem me quer, se desfoliou Vai batendo o coração Porque encontrei meu grande amor Marquei o dia, marquei a hora No calendário que o amor fez A estação da paixão A minha primeira vez A minha primeira vez E o amor se fez E o amor se fez Quem me dera ter você mais uma vez E o amor se fez Essas coisas acontecem uma vez Pois quando o amor se fez Pois quando o amor se faz A gente não esquece mais Nasci nos olhos, vem no suspiro O bem me quer, se desfoliou Vai batendo o coração Porque encontrei meu grande amor Marquei o amor se fez Marquei o dia, marquei a hora No calendário que o amor fez A estação da paixão A minha primeira vez A estação da paixão A minha primeira vez 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 Legenda Adriana Zanotto